Fala aí galerinha, tudo beleza com vocês? E hoje eu vou simplesmente mostrar o meu mod Simplesmente o meu mod de Sonic 3 Iron, só que simplesmente ele tá incompleto Quando vocês estão vendo, o mod ele não tá com ícone, eu também não vou deixar porque aqui no meu celular é muito difícil de Tipo colocar um file no Mediafile ou no Mega, é tudo difícil porque no meu é ADM de arquivos Mas simplesmente eu vou contar um pouco sobre o meu mod de Sonic 3 Iron Logo começando galera, que meu mod vai tá com essa cara aqui E simplesmente vai ser assim que a gente vai jogar com o moriço verde Mas infelizmente ainda não veio o sprite do Tails e o sprite do Knuckles Que na verdade ele ia estar servindo para Blu... 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 Então... Então... Vamos contar o resto sobre o mod Blu... 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 Bl estou com preguiça de fazer o mod, é não, eu estou me esforçando muito para deixar o link da descrição do mod e também estou me esforçando muito para poder colocar o mod na pasta do Medify, que simplesmente aqui no meu celular, onde é o LG, LG AK40S, eu não sei se é isso, mas simplesmente o meu é assim, que onde tudo é trocado por ADNM de arquivos, por isso tudo aqui é difícil de fazer. Por isso que o mod ainda está incompleto, então em breve ele estará incompleto, quer dizer, ele estará incompleto, como a data estimada. Então eu vou dar logo um spoiler para vocês, como de tipo US, na próxima beta vão vir os sprites do BuzzFeed, e na seguinte atualização vai vir os sprites dos amigos, mas simplesmente curtam o vídeo para me ajudar e simplesmente é só por isso que eu estou falando. Então agora eu vou mostrar os sprites do BuzzFeed para vocês, então vamos lá. Esperando, 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 esperando. Bom, eu não vou estar contando muito spoiler aqui do meu mod, mas é que simplesmente ele vai ser assim. Aqui vai ser a paleta clara, aqui vai ser a paleta normal, que vai ser o verde escuro e o outro verde escuro. Aqui vai ser a cor do tênis do Sonic, e aqui a outra paleta clara. Mas simplesmente muito obrigado por assistir o mod, espero que tenham meio gostado do vídeo. Então, se vocês quiserem que eu traga mais atualizações sobre o mod, eu posso trazer aqui para vocês. Mas antes, vocês têm que se inscrever no canal e ativar o sininho, as notificações, que o YouTube vai fazer o favorzinho de poder te avisar quando o mod sair. Então, vamos lá. Tchau, pessoal.